Se Tu, minha alma, a Teu suplica E não recebe, confiando fica Em Suas promessas, que são muito ricas E infalíveis pra Te valer Por que Te abates, ó minha alma E Te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele intercede, por Ti, minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todos, Teus males salva E Te abençoa, Teus altos céus Por que Te abates, ó minha alma E Te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Terás em breve, as dores vindas No dia alegre, da Sua vinda Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho, mais um pouquinho E o verás Porque Te abates, ó minha alma E Te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Oh, 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 oh Por que Te abates, ó minha alma E Te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Amém